Eu sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Com o seu poder e com a palavra Sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Eu sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Com o seu poder e com a palavra Sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Deus é quem vem me fortalecer Com fé para vencer Certamente eu terei vitória Confiando no Senhor E andando na luz de seu amor Eu sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Com o seu poder e com a palavra Sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Deus é quem vem me fortalecer Com fé para vencer Certamente eu terei vitória Confiando no Senhor E andando na luz de seu amor Eu sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Com o seu poder e com a palavra Sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Oh, 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 eu sei que tudo posso, tudo posso no Senhor Com o seu poder e com a palavra Sei que tudo posso, tudo posso, tudo posso no Senhor Sei que tudo posso, tudo posso no Senhor